Aquilo foi verdadeiramente maligno, algo mais profundo e sombrio do que se possa imaginar, algo demoníaco. Darei um aviso desde já àqueles propensos a duvidar. Este é o relato fiel e real do que eu vivi e acredito ter sido uma legítima possessão demoníaca. Poucas pessoas conhecem a história, mas hoje decidi que é hora de contá-la. Há pouco mais de 18 meses, repentinamente, minha esposa começou a reclamar que se sentia uma estranha. Não dei importância no início, mas depois de uma semana, ela começou a perder peso, muito peso. À medida que sua condição piorava, consultamos um médico que nos disse que ela estava anoréxica, embora tivéssemos dito a ele que ela estava se alimentando normalmente. Após uma bateria de exames, nada foi diagnosticado, mas sua condição continuava piorando. Ela vivia reclamando do cansaço e passava dia e noite na cama. Às vezes eu acordava nas primeiras horas da manhã, ainda escuro lá fora, e a encontrava no chão, com o corpo contorcido e geralmente olhando diretamente nos meus olhos. Os médicos diziam que provavelmente ela tinha convulsões epiléticas casuais. Ela passou a usar medicamentos que não surtiam qualquer efeito. Em suas sessões, ela começou a se revoltar contra os médicos. Antes desses eventos, eu nunca a ouvi proferir sequer um palavrão em toda a sua vida, e éramos companheiros de longa data. No entanto, durante essas sessões, era como se ela tivesse se tornado outra pessoa. Depois disso, minha esposa foi encaminhada para o setor de psiquiatria, e relutantemente ela concordou. Após algumas consultas, o psiquiatra disse ter identificado um transtorno de bipolaridade e receitado novos medicamentos. Um mês se passou sem nenhum resultado. Ambos estávamos sofrendo muito, mas até então eu pensava que ela realmente estava doente. Uma noite, porém, tentei conversar francamente com ela, e aquela foi de longe a conversa mais perturbadora que já tivemos. Ela não respondia nenhuma pergunta que eu fazia. Ao contrário, ela ria nervosamente e fazia gestos completamente aleatórios. Foi naquele dia que percebi que a mulher com quem eu falava, ao menos em parte do tempo, não era realmente minha esposa. Ela tinha momentos de lucidez, onde me olhava com o mesmo olhar que eu conhecia por toda a minha vida. Mas eram passageiros. Rapidamente, ela se transformava em outra coisa, qualquer coisa, mas não a mulher com quem me casei. E assim, aos poucos, ela começou a ficar violenta. Durante os surtos, sua voz mudava para um tom grave, profundo, e ela dizia coisas que eu sequer compreendia. Por mais de uma vez, ouvi enfermeiras dizendo que ela não precisava de um psiquiatra, mas sim de um padre. E mesmo usando doses cavalares, os remédios apenas agravavam os sintomas. Ela ainda, ocasionalmente, voltava a ser a mulher que eu amava e, quando o fazia, chorava e me suplicava que a ajudasse. Ela dizia que sabia que algo a controlava que ela não era mais totalmente ela mesma. E essa foi a primeira vez que ela mesma pediu para eu procurar um padre. Olhei para ela e disse que faria isso, mas no segundo seguinte, ela começou a rir, zombando sarcasticamente da ideia. Mas o verdadeiro terror foi ouvi-la dizendo, vou acabar com ela. E depois com você e com os padres que aparecerem na minha frente. Nesse dia, chegamos ao limite. Estávamos dormindo em quartos separados desde que as ameaças começaram. Ela mesma pediu por isso em um momento de lucidez. Eu raramente dormia bem, como você pode imaginar. Mas uma noite em particular, consegui adormecer por um tempo. Quando acordei, não estava mais no quarto em que havia adormecido, mas sim em nosso quarto. O quarto inteiro estava gelado, mesmo que o resto da casa estivesse quente e eu estava amarrado à cama com cintos. Minha esposa ficou no canto do quarto me encarando, sem qualquer expressão no rosto, apenas um olhar profundamente vazio. Eu estava completamente apavorado, tentando me soltar. Ela ficou um bom tempo em silêncio olhando diretamente para mim. Depois, com ódio no olhar, ela começou a falar. Onde está o padre? Onde está o padre? Chame o padre! Não era a voz dela, não era ela. Fiquei assim por horas. O dia amanheceu e durante todo esse tempo ela ficou em pé, com a mesma expressão vazia. Eu já tinha perdido a voz tentando chamá-la à razão. Eventualmente, ela se jogou no chão do mesmo jeito que fazia no início. Se contorceu em poses surreais até desmaiar. Nem sei por quanto tempo ela ficou lá deitada, mas quando ela abriu os olhos e me viu amarrado na cama, começou a chorar desesperadamente. Se levantou ainda chorando e soltou os cintos que me prendiam. Ela caiu de joelhos pedindo perdão e me pediu para interná-la. Perguntei se ela sabia o que tinha feito e ela disse que sim, mas que era impossível controlar. Não esperei um momento sequer. Saímos de casa naquele instante e fui ao hospital. Ao contar a história, o médico concordou em interná-la na ala psiquiátrica. Com uma dor profunda, a deixei lá, presa naquele quarto da ala psiquiátrica. No mesmo dia, procurei um padre que havia me indicado dias antes. Ao contar minha história, ele concordou em ajudar. Voltei com ele ao hospital e fiz um verdadeiro escândalo até liberarem a entrada do padre. Após a primeira sessão de exorcismo, o padre me disse que nunca tinha visto algo tão maligno. Segundo ele, o demônio que se apossou de minha esposa era muito poderoso, mas me garantiu que iria expulsá-lo. Confesso que não tive forças para assistir aquilo. Ao todo foram mais de dez sessões. Ela ficou internada por mais de três meses até voltar para casa. Depois disso, ela se recuperou totalmente. Decidimos nos mudar e começar de novo. Os médicos garantem que o que ela teve foram episódios psicóticos. Eu os respeito profundamente e não julgo quem duvida de mim, mas tenho certeza. Aquilo foi uma verdadeira possessão demoníaca. Meu pai é um pregador cristão há mais de 30 anos. Ele é um voluntário e pregar nunca foi sua profissão. Nos períodos de férias, era comum ele viajar em missões religiosas por todo o Brasil. E desde criança eu acompanhava meu pai em praticamente todas essas viagens. Em 1993, quando eu ainda era apenas uma criança, estávamos em uma viagem missionária no interior do Paraná, quando vi com meus olhos uma pessoa supostamente possuída. Digo supostamente, por saber que algumas pessoas não acreditam em possessões e coisas do tipo. Mas eu posso dizer que mesmo para mim, aquela foi de longe a coisa mais perturbadora que já presenciei. Normalmente nos instalávamos na casa de outros membros de nossa igreja e passávamos a maior parte do dia em tendas improvisadas. E foi o que aconteceu nesta viagem ao Paraná. Estávamos em uma área rural, bem afastada da cidade mais próxima. Meu pai pregava em três turnos durante o dia e quando caía a noite, voltávamos para a casa de um pequeno sitiante que nos cedeu um quarto. Ficaríamos lá por apenas quatro dias e nos dois primeiros dias não houve nada de estranho que eu possa relatar. Por favor, tenha em mente que não estou afirmando se há ou não demônios espalhados aos quatro ventos. Eu mesma já tive minhas dúvidas, mas não vejo outra forma de explicar o que aconteceu em seguida. Foi simplesmente aterrorizante. Na terceira noite, por volta das 19h30, quando chegamos naquela casa, ainda do lado de fora ouvimos gritos e objetos sendo atirados ao chão. Para contextualizar, lá moravam um homem na faixa dos 40 anos, sua esposa que parecia um pouco mais nova e duas filhas entre 15 e 18 anos. Meu pai parou por um instante tentando assimilar o que estava acontecendo lá dentro, mas era impossível ouvir o que eles estavam dizendo com todos aqueles gritos. Meu pai então bateu na porta algumas vezes. E depois de um ou dois minutos, a garota mais velha apareceu na janela ao lado para ver quem era e depois abriu a porta apressada. Ela estava pálida e chorava sem parar. Antes de entrar na casa, meu pai perguntou o que estava acontecendo lá dentro. Ela pegou na mão do meu pai e começou a gritar. É minha irmã, por favor, nos ajude. Meu pai entrou rapidamente e eu segui. A cena era assustadora. Enquanto o casal segurava com todas as forças a filha mais nova, ela revirava os olhos freneticamente. Embora fosse um missionário algum tempo, meu pai nunca tinha visto nada parecido. A mulher repetia que a filha estava possuída, mas o meu pai não tinha certeza. Tudo que ele podia fazer era orar. Ela estava tremendo muito e se debatia com tanta violência que seus pais mal conseguiam segurá-la. Eu e a outra filha estávamos completamente apavorados, enquanto meu pai aumentava o tom das orações. Depois de 20 ou 30 minutos, o cenário não mudava e meu pai falou em voz alta. Quem está nesse corpo? Se houver alguém aqui, se manifeste agora em nome de Deus. Nesse momento, senti um frio intenso percorrer meu corpo. A menina me olhou nos olhos e começou a rir a plenos pulmões. Tive muito medo e comecei a chorar. Meu pai havia entendido que a garota estava realmente possuída e, embora ele nunca tivesse feito nenhuma sessão de exorcismo, ele agarrou sua bíblia e começou a orar cada vez mais alto. E a cada pausa que ele fazia, a menina ria mais intensamente. A esta altura, os pais da menina estavam completamente extenuados e ela abriu os braços com uma força descomunal e conseguiu se soltar. O desespero estava estampado no rosto de todos nós. Ela deu dois passos para trás e, com um rosto completamente desfigurado, começou a falar em uma língua que nenhum de nós reconhecia. Meu pai então se ajoelhou e gritou, Deus está no poder. Saia já deste corpo em nome de Deus. Embora eu tivesse apenas oito anos, me lembro perfeitamente da expressão demoníaca no rosto da menina. E onde ele está agora? Disse ela com uma voz grave e penetrante. Esse momento foi absolutamente aterrorizante. Meu pai estava nitidamente assustado. Mas ele se levantou e disse aos berros, ele está em tudo. Foi ele que me enviou aqui. Volte agora para o inferno em nome de Deus. De repente, a menina caiu violentamente no chão, onde ficou desacordada. Todos estavam completamente paralisados, mas depois de um instante, a mãe da garota correu até ela e começou a chamá-la pelo seu nome. Alice! Alice! Lentamente, a menina recobrou a consciência e, claramente confusa, sem entender o que tinha acontecido, começou a chorar. Seus pais a ajudaram a se levantar e puseram na cama, dizendo que estava tudo bem, até ela pegar no sono. Depois disso, eles voltaram para a sala aos prantos e começaram a agradecer ao meu pai. A irmã de Alice ainda estava completamente atônita. Meu pai olhou para eles, se sentou no sofá e, após um longo suspiro, ele disse algo que eu jamais me esqueci. Eu não fiz nada. Eu sequer sabia o que estava acontecendo. Foi ele. Foi Deus quem salvou sua filha. Sou apenas um instrumento dele. E depois, ele próprio começou a chorar. No dia seguinte, saímos cedo e voltamos para nossa cidade. Mas meu pai manteve contato com aquela família. Soubemos por eles que Alice ficou bem e aquele episódio nunca mais se repetiu. Como eu disse, não quero impor a ninguém o que eu penso. Ninguém precisa acreditar que o que eu vi foi uma batalha entre Deus e um demônio. Poderia ter sido qualquer outra coisa. Mas aqueles olhos que me encaravam com a mais pura maldade, ainda hoje me perturbam profundamente. sim, eu tive experiências pessoais que hoje me fazem crer plenamente em possessões. Quando vejo alguém falar sobre o assunto, eu nunca questiono. Mas também não acredito cegamente nas pessoas. Já ouvi muitas histórias sobre o charlatanismo que pode envolver estas questões espirituais. Mas uma experiência que tive era impossível falsificar. Em 2014, na cidade em que eu morava, havia um homem que as pessoas presumiam ser esquizofrênico ou psicótico. Ele constantemente conversava sozinho, mas era inofensivo. Ele também era amigável, um frequentador regular de uma cozinha comunitária onde eu era voluntário. Certa vez, eu estava com um amigo dentro de um ônibus quando esse homem entrou, conversando com seus amigos invisíveis como de costume. O que direi a seguir é exatamente o que presenciei. Eu jamais poderei esquecer. Senti uma força estranha agindo dentro de mim. Era uma sensação tão poderosa que eu não pude ignorar. Meu amigo e eu estávamos no fundo do ônibus e ele estava na frente. Sem saber de que forma, eu tive certeza de que aquele homem estava possuído por demônios e disse isso ao meu amigo. Ele me olhou assustado, mas em seguida me disse que não acreditava naquilo. Sou católico, mas não frequento a igreja e nunca tinha visto nada disso pessoalmente. Quase instintivamente, comecei a repreender o que eu acreditava ser uma entidade maligna possuindo aquele homem. Disse em voz baixa, saia desse corpo em nome de Jesus. Isso foi feito discretamente, mas no momento em que eu disse o nome de Jesus, o homem congelou. Ficou absolutamente imóvel por alguns momentos. Depois começou a olhar ao redor em pânico. Não havia como ele ter me ouvido, mas ele caminhou em minha direção. E com um olhar penetrante, transmitindo todo o ódio do mundo, ele começou a proferir palavras sem qualquer sentido. Pego que tive medo, mas continuei repetindo a palavra Jesus, cada vez mais alto. As pessoas ao lado me olhavam assustadas. Mas o verdadeiro pavor foi quando o homem caiu no piso do ônibus e começou a rosnar, enquanto se contorcia violentamente. Aquilo durou alguns minutos. Meu amigo, que era completamente ateu, acreditando que aquilo fosse um ataque epilético, se levantou e foi acudir o homem. Ao me encostar em seu braço, o homem, ou melhor, o demônio falou, não vou embora, vou acabar com sua vida. Meu amigo deu um salto para trás. E nesse momento eu me levantei e comecei a rezar a plenos pulmões, invocando o poder de Cristo. O demônio começou a rir enquanto se contorcia. Uma senhora que estava mais à frente também começou a rezar, e o motorista parou o ônibus próximo a um pronto-socorro. O homem tinha ficado com vários hematomas pelo corpo, e de repente, do nada, ele parou de se mexer. Segundos depois, o homem olhou ao redor confuso e assustado. Alguém o ajudou a se levantar e ele saiu andando pela porta como se nada tivesse acontecido. Todos se olharam atônitos, mas ninguém o seguiu. Dias depois, encontrei esse mesmo homem na cozinha comunitária. Ele veio até mim e disse, Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui.